Música Está prevista para as 4 horas da tarde de hoje o prazo para que a justiça realize a desocupação dos profissionais da educação que estão na Câmara Municipal de Goiânia há 14 dias. Pela manhã aconteceu a Assembleia Geral da categoria. Ao som de rock, os trabalhadores da educação municipal se animavam e se preparavam para um dia decisivo do movimento grevista. Sem avanço nas negociações com o passo, os servidores mais uma vez se reuniram em Assembleia. E é essa Assembleia que vai definir os rumos do movimento. A expectativa é de que chegue ainda hoje uma proposta da Prefeitura, abonando o corte de contos e a multa de mais de um bilhão de reais aplicada ao Sincere. Ainda assim, o que se sente dos servidores aqui no plenário é que eles vão resistir à desocupação, entendendo que nenhuma reivindicação dos grevistas foi atendida. O prazo estabelecido pelo Comitê de Crise para que a desocupação aconteça de forma pacífica termina hoje às 16 horas. Se surgir uma proposta, uma iniciativa, um diálogo, a tendência seria a gente se ocupar basicamente 4 horas. Inclusive a gente pediu 4 horas para dar tempo da gente organizar aqui. Só que diante da total omissão do prefeito, está desaparecido, a gente acredita que vai manter a ocupação aqui, vai manter a greve e vamos até que o prefeito nos receba. Obrigado.